Bom dia meus amados irmãos e irmãs, estamos começando o programa com a palavra e quero convidar a você a ter esperança no coração e a se colocar na presença de Jesus misericordioso e também permitir que a palavra dele possa entrar no seu coração, queremos rezar juntos hoje nesta manhã permitindo a misericórdia do Senhor nos alcançar, por quem e por que você quer rezar, orar neste dia de hoje? Por que você quer agradecer a Deus pelas graças que ele tem trazido e colocado em sua vida? Hoje somos convidados a rezar por todas as circunstâncias de nossa vida, pelas dores, pelas cruzes, mas também pelas graças que o próprio Senhor nos concede, também pelas alegrias para permitir a misericórdia dele nos alcançar, quais as suas preocupações? Por quem você necessita rezar, quem pediu as suas súplicas e orações no dia de hoje? Por isso peçamos nesta manhã a misericórdia do Senhor, que ele derrame sobre nós a água e o sangue que jorra do seu lado aberto, nos purificando e nos trazendo a serenidade. Neste momento, antes de iniciarmos nossa oração com a palavra, queremos também ouvir um recadinho da Peregrina Brasil para nós. Planos para sua próxima viagem? Em agosto, conheça a cultura e a história de dois países ricos em beleza e tradições, Grécia e Turquia. Venha junto com o Padre Francisco, em parceria com a TV Evangelizária Peregrina Brasil, em uma incrível peregrinação. Serão 15 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, repletos de passeios, visitas a monumentos históricos e belas paisagens. Caminhos de São Paulo, Grécia e Turquia. Saída 31 de agosto de 2023. Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br. Realize seu sonho. Peregrine com a gente. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é bênção, é misericórdia inesgotável do próprio Senhor para cada um de nós. Hoje o nosso tema é Peça sempre algo para o bem e quero convidar você a tomar em suas mãos a Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, para juntos fazermos este aprofundamento da misericórdia e da experiência de Deus. Mas antes, somos convidados a pedir a intercessão de Jesus misericordioso em nossas vidas, pedir que Ele derrame a sua misericórdia nos nossos corações e nas nossas vidas, rezando. Jesus misericordioso, de quem a natureza é ter compaixão de nós e nos perdoar. Não olhe para os nossos pecados, mas sobre a nossa confiança que depositamos em sua infinita bondade. Receba-nos todos na morada do seu coração mais compassivo e nunca nos deixe escapar dele. Te imploramos por seu amor que une você ao Pai e o Espírito Santo. Pai Eterno, volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade, especialmente sobre os pobres pecadores. Tudo envolvido no coração mais compassivo de Jesus. Por causa de sua tristeza, paixão, mostra-nos a tua misericórdia, para que louvemos a onipotência de tua misericórdia, para sempre e sempre. Amém. Meu querido irmão e irmã que nos acompanha pela TV Evangelizar, quero convidar você a estar ligando para nós, para o nosso atendimento ao associado da TV Evangelizar, deixando seu pedido de oração, deixando o nome das pessoas por quem você quer rezar, deixando a sua intenção, nesta sexta-feira em que imploramos a misericórdia do Senhor para nós, para que aqui, juntos, possamos apresentar esta dor, este sofrimento, que você traz aos pés de Jesus para rezarmos juntos a Ele. Neste momento, queremos então, meu querido irmão e irmã, ouvir a Palavra de Deus. Quero convidar você novamente a tomar a Bíblia em sua mão. O nosso tema é pedir sempre algo para o bem. E hoje, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer muito forte ao nosso coração o seguinte, Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Esta é a mensagem de Deus hoje para nós, em sua santa palavra. E parece que o próprio Senhor nos convida a termos consciência dos nossos pedidos. O que temos pedido a Jesus? Quais são os nossos pedidos? Devemos saber rezar, devemos saber orar. E dirigir, de fato, uma prece para o Senhor. Mas qual a intenção das nossas orações? Hoje, somos chamados a pedir algo para o bem. E quando somos convidados a pedir algo para o bem, não é olhar somente para nós. A própria Palavra de Deus nos fala. Não somos convidados a pedir algo só para os nossos prazeres. Mas quando pedimos para Deus algo, somos convidados a olhar nós, a olhar a Deus, mas a olhar também os nossos irmãos e irmãs que estão em nossa volta. Qual a intenção do nosso coração quando pedimos a Deus, quando rezamos a Ele? É claro que Ele só vai conceder as coisas boas para os seus filhos, porque o coração misericordioso dEle é gratuito na bondade e na misericórdia. Devemos saber pedir o que você tem para pedir a Jesus misericordioso nesta manhã, neste dia. Somos convidados a pedir, de fato, o que o nosso coração anseia. O maior pedido que podemos fazer a Deus é, de fato, de comunhão total com Ele, união total com Ele, unir o nosso coração, unir os nossos sentimentos aos sentimentos de Deus. É preciso pedir com gratuidade, pedir não somente para nós. Quantas pessoas vivem dores, cruzes e, às vezes, ninguém olha por elas? Somos convidados a olhar por estes nossos irmãos, muitas vezes que ninguém tem o cuidado de pedir, rezar, deixar-se fazer comunhão com estas pessoas. É preciso unir o nosso coração ao coração misericordioso de Deus, para que também nós possamos ser canais da graça e da misericórdia de Deus na vida das outras pessoas. Por isso, hoje, eu quero te convidar. Te convidar a colocar-se na presença misericordiosa de Jesus. E misericórdia é ter a capacidade de olhar para as misérias do outro e, além de olhar para as misérias do outro, olhar também para aquilo que Ele traz além de suas misérias. Esta é a dinâmica de Deus. Deus, Ele sabe de nossas misérias, mas Ele olha principalmente para o nosso coração. Ele pensa em nós. Ele pensa no nosso bem. Por isso, nos convida a fazermos a experiência de sua misericórdia. E também nos convida a fazer esta experiência com o outro, para olharmos para o outro além de suas misérias e fazer um pedido gratuito a Ele, para que o outro possa crescer na experiência deste Deus misericordioso. Para Jesus, misericordioso, qual é o pedido que você faz hoje? O pedido não só para você. Olhe para a sua família. Olhe, inclusive, para aqueles que talvez consideramos até como nossos inimigos. Qual o pedido que você tem a Jesus para estas pessoas? O derramamento da sua misericórdia? O derramamento do seu perdão? Na sua família, qual o contexto que você tem vivenciado dentro de sua família? E qual o pedido que você tem a fazer a Jesus no dia de hoje? Tendo como intenção do seu coração um pedido de bem. Um pedido de fato da construção do amor e da misericórdia de Deus na sua família. Somos convidados a ter consciência das nossas intenções. Ter consciência daquilo que pedimos a Deus. É preciso pedir a Deus, de fato, algo para o bem. Algo que traga uma construção concreta e uma prática, uma experiência concreta da misericórdia de Jesus. O ponto mais alto da misericórdia do Senhor, de Jesus, foi na cruz. Quando mesmo sendo crucificado, sendo martirizado, ele derrama a sua misericórdia. E a primeira palavra que ele fala após ser crucificado é Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo diante daqueles que ali pregavam ele, ele derrama a sua misericórdia. O perdão total, perdão total dos seus, daqueles algozes que ali traziam o sofrimento para ele. O perdão total dos nossos pecados. E hoje somos convidados pela palavra a nos aprofundarmos, a mergulharmos na santa misericórdia de Jesus. Por isso, queremos hoje mergulhar nesta misericórdia, levarmos esta experiência de misericórdia também para as pessoas com as quais convivemos. Queremos também, antes do intervalo, convidar vocês para um recadinho que o Brian tem para nós. Olá, para você que está aqui na TV Evangelizar. Hoje você acordou novamente com aquela dor no joelho, aquela dificuldade de movimentar seus braços e articulações? Isso não é bom, hein? E você não precisa mais passar por isso. Vamos cuidar dessa saúde e dar um chega para lá nessas dores? Temos aqui a cúrcuma mais colágeno tipo 2 em cápsulas, desenvolvido pelas salubres suplementos. A cúrcuma possui um composto ativo chamado curcumina, que desempenha atividades anti-inflamatórias e antioxidantes. E junto com o colágeno tipo 2, auxilia no tratamento de artrite, artrose, osteoporose, má circulação, diabetes e colesterol. Além disso, ela ainda vai te ajudar a prevenir lesões nas articulações, atuar na recuperação dos movimentos e favorecer na reconstrução das cartilagens, aliviando a tensão das dores musculares. A cúrcuma mais colágeno tipo 2 é um potente fitoterápico que age na sua dor de forma precisa e 100% natural. Então, ligue agora no 0800-602-8022 e comece a viver com mais saúde. Eu vou repetir, 0800-602-8022. Você não paga nada pela ligação, nada pelo frete e ainda na compra do seu kit de cúrcuma mais colágeno tipo 2 no cartão de crédito, você pode escolher entre esses dois lindos brindes. Ou a imagem ou o terço de Jesus da Santa Chagas para as suas orações. E adivinha, a promoção dos 5 minutos segue firme e forte. Você já sabe, se você ligar nos próximos 5 minutos, você tem desconto especial da TV Evangelizar. É só avisar que está aqui com a gente, valendo a partir de agora. Pode ligar, corre, corre, corre. Você tem 5 minutos, liga já. 0800-602-8022. Cúrcuma mais colágeno tipo 2. Mais uma vez, a Salubre Suplementos cuidando da sua saúde de dentro para fora. E agora, continue aqui com a programação da TV Evangelizar. Olá pessoal, eu sou a irmã Rita e quero convidar vocês para assistirem ao nosso programa Vozes deste domingo, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar. O programa está com muitas novidades para vocês. Até lá! As 9 horas da noite tem mais um Vozes. Eu te espero aqui na TV Evangelizar. Vem com a gente! Quando a gente diz que juntos evangelizamos mais, é porque evangelizamos mais mesmo. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo assistindo pelo site, pelo nosso canal no YouTube ou pelo aplicativo, não importa. Para nós, é como se você estivesse ligadinho na TV Evangelizar. Sim, é isso mesmo. Assistir em qualquer uma dessas plataformas é também assistir à TV Evangelizar. É o mesmo conteúdo em diferentes lugares, em diferentes formatos, mas sempre com o mesmo propósito. Evangelizar. Isso é o que nos move, seja pelo site, aplicativo, YouTube ou pela TV. O importante é ficarmos juntos. Afinal, juntos evangelizamos mais. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Você, com certeza, já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias e ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Estamos de volta com o programa Com a Palavra e hoje quero agradecer a você, de todo o Brasil que nos acompanha e reza conosco nesta sexta-feira, que estamos nos voltando, voltando o nosso coração a Jesus misericordioso. E hoje estamos meditando a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 3, com o tema Peça sempre algo para o bem, pedir sempre a Jesus porque Ele nos escuta, Ele que morre na cruz por nós, para derramar a sua misericórdia por nós, que possamos ter esperança na sua misericórdia. Por isso quero convidar você a continuar a ligar para nós, a enviar as suas intenções, seus pedidos de oração, também o nome das pessoas por quem você quer rezar, o seu pedido para fazer o bem hoje. Você já parou hoje para pedir algo bom para Deus? Peça sempre algo para o bem, o nosso tema de hoje, a nossa meditação. Qual o bem que você pediu para Jesus hoje? Qual o pedido que você traz para colocar aos pés de Jesus misericordioso nesta sexta-feira? Qual o pedido de bem para construirmos uma cultura da misericórdia do Senhor no nosso meio? Somos convidados a fazer isto, meus irmãos e irmãs, a sermos discípulos missionários da misericórdia do Senhor, no mundo que é tão grande, no meio de uma humanidade que se encontra tão ferida, mas que nós possamos fazer a diferença, pedir a Jesus. E Ele mesmo nos convida no Seu Evangelho, sempre a pedir a Ele, a voltar o coração ao coração misericordioso dEle. Ele mesmo fala, peça e vos será dado, bate a porta e a porta vos será aberta. Somos convidados no dia de hoje, pelo próprio Cristo, pela Sua Palavra, a suplicar ao coração misericordioso dEle, a pedir, a colocar no coração misericordioso dEle, os nossos pedidos, as nossas ânsias, os nossos desejos para a construção do bem. É Jesus misericordioso que se coloca totalmente à nossa disposição. Disposição para pedirmos. Um Deus que está 24 horas disposto a nos dar. a nos dar a Sua misericórdia, a nos dar o Seu perdão, a nos dar o próprio coração, o sentimento dEle no nosso coração, para pedirmos e construirmos o bem. Para fazermos com que esta cultura da misericórdia dEle possa acontecer em nossas vidas. Por isso, vá ligando, vá pedindo, vá colocando as suas intenções no coração misericordioso de Jesus, permitindo que esta misericórdia dEle possa ser derramada em sua vida. Derramada no coração misericordioso, a misericórdia, a água, o sangue do próprio Cristo que nos lava. Que impele em nós também a vivência da misericórdia, né? Hoje, a própria palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 3, nos convida a sabermos pedir a Jesus. O que você tem pedido? Faça neste instante o pedido que o seu coração anseia para Jesus. Se você deseja uma mudança de vida, uma conversão concreta na sua vida, peça a Ele, meu Jesus, derrame a sua misericórdia. Meu Jesus misericordioso, venha ao meu encontro. Derrame sobre mim, sobre as feridas que trago em minha vida, em meu coração, a água e o sangue que jorra do teu coração aberto, para que eu possa crescer no bem que o seu coração impele na minha vida. É preciso saber pedir, pedir com o coração aberto, com a vida disposta a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Peça, meu irmão, peça aquilo que você deseja a Jesus. A graça que você deseja e que você, há tanto tempo, tem carregado no seu coração. De coração para coração, do seu coração para o coração de Jesus misericordioso. Coloque na presença dEle o teu pedido. O teu pedido de bem. Pedido de bem para a sua família, para o seu trabalho, para as pessoas que pedem também as suas orações. E falando em pedido, queremos também rezar, colocar aqui nas intenções, os pedidos e intenções que você enviou para nós no dia de hoje, aqui para colocarmos na presença de Jesus misericordioso. Queremos rezar pela Fabiana Souza. Peço a Jesus misericordioso a restauração do meu casamento e a libertação do álcool do meu marido. Queremos depositar aos pés de Jesus, Fabiana, o seu pedido e o desejo do seu coração. Queremos também rezar junto ao coração misericordioso de Jesus, pela Antônia Martins, que pede pela cura das filhas, do vício do celular. Então, Antônia, queremos neste momento rezar contigo, entrar em comunhão com você e colocar aos pés de Jesus o seu pedido. Meus irmãos, minhas irmãs, faça você também como a Antônia, como estas irmãs que enviaram os seus pedidos. Envie para nós suas intenções e queremos neste momento nos unir como uma rede de misericórdia para suplicar por tantos pedidos e intenções que saem dos corações das pessoas que hoje estão aqui nos acompanhando e depositar todas estas intenções no coração misericordioso e amoroso de Jesus. É um derramamento da misericórdia do Senhor neste momento. Tantos pedidos, orações sendo elevados ao coração misericordioso de Jesus e este mesmo Deus acolhedor misericordioso acolhendo todos os nossos pedidos. Acolhendo o seu pedido. O seu pedido de bem. O seu pedido que brota do seu coração para o coração de Jesus. Jesus que acolhe neste momento os nossos pedidos. Acolhe e derrama ao mesmo tempo a sua misericórdia nos nossos corações. Este Jesus que leva também os nossos pedidos à presença do próprio Pai eterno. O Pai que acolhe, o Pai que escuta o seu Filho amado e que também derrama sobre nós a sua bênção e a sua graça. E hoje nos unindo à misericórdia do Senhor. Além de pedir, eleve também o seu louvor, o seu agradecimento por esta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Tantos pedidos, tantas súplicas que neste momento é acolhida por Jesus e que ele realiza na vida das pessoas. Que possamos elevar estes pedidos a Jesus misericordioso e que possamos acolher a misericórdia dele em nossa vida. Por isso, preparemos o nosso coração para receber a bênção deste mesmo Deus. Amor, misericórdia, colocar aos pés dele a nossa vida e permitir que a misericórdia dele possa ser derramada. Possa nos lavar da cabeça aos pés, transformando o nosso coração e a nossa vida numa vida nova, numa vida de misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O WhatsApp é uma ótima rede social, né? Mas também é uma forma de evangelização. E agora, sua interação com a obra Evangelizar ficou ainda...